E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Muma, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do FIFA 22. Vamos continuar nossa carreira com o Muma FC. A gente tá indo aí no campeonato, né? A gente tá em décimo colocado. Cara, ainda não vou tratar dessa negociação aqui, porque a gente não tem opções pra zagueiros na reserva. Pra pegar o quinto colocado, Steven Nietzsche, mostrar a tabela pra vocês. Não lembro se eu mostrei a tabela, mas tá aí, a gente tá tentando alcançar aí esse top 5, né? Lembrando que os primeiros três primeiros sobem direto. E a última vaga é decidida no campeão de uma semifinal, semifinal entre o quarto e o sétimo. Jogo de volta, depois uma final jogo único no Wembley, pra definir quem sobe para... Perdão, para a terceira divisão. A gente vem jogando futebol assim, digamos assim, dentro das expectativas, das possibilidades do nosso time. Não é algo vistoso ainda, né? Mas é um futebol que tá conseguindo resolver, entendeu? Tá conseguindo dar conta da situação pra gente. E é isso. E é esse tipo de jogo que a gente vai continuar procurando até a gente chegar no momento em que a gente possa ter um time que a gente realmente possa se considerar com nível superior pra poder brigar por alguma coisa maior. Pra esse jogo, a gente vai ter todo mundo menos o Valakari, que vai estar na seleção. Então, vamos montar a nossa equipe, né? A gente vai perder simplesmente só o nosso melhor jogador. Alguns jogadores que chegaram aqui já estão começando a fazer a diferença na equipe. E já tá ajudando bastante a gente. Vou botar o Leonardo aqui. Apesar de que eu queria ver o Nelson jogando esse bobear. Tinha alguma coisa. Porque o Leonardo não é muito rápido ali. Compensa jogar mais pelo meio ainda também. Vou botar o Nelson. Nelson Itama jogar aqui. Nelson é um atacante de 16 anos de idade. 60 de over, pessoal. É normal realmente que eu dei mais oportunidade mesmo pro nosso querido Nelson. Bom, o nosso time então é Johnson, Brian, Saunders, Reed e o Platinum. É um pouco cansado, ele continua. Dyer, o Marin, o Lister, o Hardy e o garoto Nelson. O ataque, o Bradshaw é o nosso time. Pra enfrentar o Steven Itch. As camisas estão diferentes e tal. Bora de casa. Jogo tenso. Partida complicada. E vamos que vamos. Vamos aqui, vamos. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho enquanto tá carregando o jogo. Quero saber se vocês... Dá uma olhada no... Agradecer muito pelo feedback de vocês aí. Pela ajuda. E acho que é isso. Vamos pro jogo, pessoal. Vamos pro jogo. Queria agradecer de novo sempre o apoio de vocês. O suporte de vocês. Sempre fico muito feliz aí. Pelo apoio que vocês vêm me dando. Deixa eu só ver outro negócio aqui. Pera aí. E a gente vai continuar sempre desenvolvendo, pessoal. Sempre tentando evoluir com o time o máximo que der. A melhor situação possível. Vamos continuar tentando melhorar aí o nosso jogo. Muma FC contra Stevenich. Foi mal. A última vez que eu interrompo. É porque eu precisava posicionar isso aqui na frente. Pronto. Agora tá meio calor. A gente não tá usando... A nossa... Nosso... Nosso... Agasalho. E tá aí, cara. Se a gente vencer, a gente encosta no bolo ali. Eu acho que é uma boa, mas é difícil, pessoal. A gente tem que ser realista aí. Que a nossa limitação aí em termos de elenca acaba atrapalhando um pouco. Pra ver até onde a gente vai chegar. Eu vi lá o pessoal falando, né? Pra gente trocar a camisa. Pra gente testar. Eita, peraí. Você queria sair daqui? Pra gente trocar a camisa, né? O uniforme, né? Claro que a gente já fez o teste no começo. Então vamos tentar... Por enquanto a gente tá seguindo com esse uniforme mesmo, né? Vamos voltar aqui pra personalização correta agora. Vamos lá. Então, eu vi o pessoal falando pra trocar o uniforme. O uniforme a gente vai... Vamos lá. Cada temporada a gente vai trocar, provavelmente, na nossa camisa. Vamos variar por algo novo aí. Vamos lá. Começando o jogo. Só vou lá. O padrão de frente pro gol. Ai, Harden finalizou mal. De frente pro gol. Boa saída de bola, hein? O cara tentou uma esticada aqui no fundo, hein? Vamos lá. Tira espaço. Isso. Ih, entregou. Ai. Droga. Falta, falta. Ô, Juizão, você tá na frente do lance. Eu não esperava o passo errado. Eita. E essa aqui? Essa aqui não foi deixada, não. Essa aqui eu quero arrumar o passo também. Tá impedido, não? Ah, não. E o gol? Mas acho que não valeu. Falei, cara, não tá impedido, não? Não valeu o gol. Falei, vai. Aí, recebeu bem na frente. Aí. Aí, nossa, não vou falar nada, hein? Pra mim não tava impedido. Ah, vamos que vamos. O jogo segue zero a zero. Vamos lá. Dyer. Fez a parede. Oloro. E olor. Nossa senhora, papedrada aí pra examinar. Aí. Lançamento na correria. Lançamento na correria. O Reeves. Devolveu no meio. Por enquanto a marcação tá boa. Isso. Bateu. Agora valeu. Agora valeu o Reeves. Abre o placar pro Steven Leach. Não sei como é que ele finalizou assim. 1 a 0. Pro time da casa. Deixa eu ver de novo, analisar o lance. Olha. Foi mérito do cara mesmo. Afinal, a marcação tava certinha. Jake Reeves. Abre o placar pro Steven Leach. Barry. Boa. Lister recuperou bem. Vai o Lister. Bota na frente. Lançamento. Hard. Achou o Lister. Tocou. Pra fazer. E o gol. Bradshaw. Tá lá. 1 a 1 contra-ataque. Bela jogada. É isso aí. 1 a 1. Boa jogada. Acelerando bem. O time deles dá bastante espaço, hein. Deixa eu colocar um pouco esse zoom aqui. O time deles dá bastante espaço, pessoal. A gente consegue criar. A gente consegue achar o espaço. A gente consegue abrir as jogadas. E a gente só tava acertando aquele passe ali no meio, sabe. Mas o time deles dá bastante oportunidade. E o artilheiro Bradshaw, né. Mais um dele. Se tornando aí o grande artilheiro. Se tornando aí o artilheiro do time na temporada. Acho que foi o quarto gol dele. Alguma coisa assim. Não mostrou quantos gols ele tem. Mas tá aí. 1 a 1 o jogo agora. Meu celular. Esqueci de tirar alguma coisa aqui. Boa. É lá a inspiração do Red. Lance. Lance Platt. Tá aí. Tocou. Buscou. Jogar lá no meio. Se levantar. Ah, eu ia levantar a cabeça. O cara maldito me desarmou. Nossa senhora. Mas tá... Nossa, juizão. Que isso. O cara entrou na cara do Gojo e não apitou o fim de papo. Cara, me deixou... Me deixou perdido esse lance agora. Espera, meu controle tá indo pro lado, ó. Eu percebi isso. Ah, agora arrumou. Tava indo pro lado ali, viu? Vamos lá. Começando o segundo tempo. Por enquanto, o A1. Jogando direitinho. Vamos ver como é que vai ser o rendimento do time na segunda etapa. Boa bola para o Brian. Levantou no capricho. Lance do céu. Nossa, mano, eu vou arrancar meus cabelos aqui. Mano, como é que a gente perde esse gol? É, segue um a um. Nossa senhora, tô... Desacreditado aqui ainda. Ai. Reed. Sempre ele... Boa. Ah. Nossa, cara, vai voltar na frente. Mas não tem pra onde ir. Ô, droga. Ah, não. Ah lá, a gente perde o gol. Aí a resposta deles é outro gol também. Droga. Faz o segundo. Não pode perder gol, cara. Cara, pera que a marcação tá boa, meu. Esse cara consegue finalizar mesmo com a marcação boa. Consegue fazer o gol. Bom, isso aí foi pra compensar também que o cara saiu na cara do gol no primeiro tempo lá e... Calma. Vai, 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 vai. Vai ter espaço, vai ter espaço. E o Dor? Acho que tá impedido. Droga. Droga. Aí o Reed vai embora, outro gol, entra o East. Sete a meio, o Brian. Uma lateral, entra o Birk. Jogo segue dois a um para o Steven Lynch. Troca de passes aqui e aí a bola é nossa. Droga. Tem opção, a batida. Bela defesa. Johnson o salvou. Bela defesa do nosso goleirão. E aí vai sair o... O Theodore, né? O garoto Theodore que eu tô fazendo jogadas. Vai entrar o Leonard, que é o jogador mais técnico. Sem tanta velocidade. Porém, mais técnico e mais descansado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Calma. Ah, não. Nossa, valeu. Vai, vamos lá. Sai do impedimento. Isso. Leonardo. Tem um bom passe. Boa bola. No Birk. Ai. Quase. O Herão ia sair jogando errado ali. Tocou. Ah, não. Nossa senhora. A bola vai sobrar. Marca, marca, marca. Ah, o que é isso? Nossa senhora. Que lance, bicho. O goleirão tava na bola, tava tranquilo. É do nada. Nossa. Bom, faz parte. Faz parte do jogo. Não tem muito como esperar algo diferente aqui. Recebeu. Girou. O Bradshaw. Costa alguém. Ai. Leonardo. Golou. O Bradshaw bateu. E o Anang salvou. Tem que tirar o Bradshaw porque tá entregando tudo, cara. Defende o goleirão e o Ri vai entrar agora no lugar do Bradshaw. Acho que é a nossa última alteração. Vamos lá. Botar o Lister pra cobrar esse escanteio. Vamos lá, Lister. Jogou. Boa bola. Ela vai passando. Droga, eu não tenho fôlego mais. O cara vai esticar, não. Não deixou correr. Ah, não acredito que isso. Pra matar o jogo. Tomou uma pinta ali da saída. E o Lister faz um golaço. Droga, mano. 3x1. Cara, muita chance perdida. Esse é o problema do nosso time ainda, pessoal. Nosso time dá desperdício a muita oportunidade. E cansa no final, né? Esse lance aí foi um claro lance. É um típico que a jogada de cansaço mesmo dos jogadores. Claramente o time tava morto, né? Tá todo mundo morto. Ai, mano. Mas tem que melhorar os gols perdidos, cara. Não pode perder tanto gol assim, não. Não. Vai, cabeçada. Ah, eu zaguei ali em cima da linha. Acaba o jogo. Mais um gol perdido. Mas, cara. Que oportunidade de estar criando... Eles fizeram dois gols que foram incríveis, né, cara? Dois gols que tinham marcação. E talvez tenham feito por merecer a vitória. Sei lá, mano. Fazer o gol do jeito que eles fizeram... É... Mereceram, entendeu? Vamos levantar a cabeça. Vamos ver o que vai acontecer no decoimento da... Tem algumas perguntas sobre o jogo. A gente vê... A gente começa a ver que... O time tenta. O time faz a jogada. O time tenta escapar. Só que... A gente não tá fazendo gols, né? Então, vamos continuar em evolução. Acho que essa... Essa é a solução. Esse é o foco, entendeu? Vamos continuar tentando melhorar. Vamos ver agora... Também a falta, né? O Valakari faz muita falta, né? Vamos treinar. A gente caiu pra 10 no segundo. A gente ficou longe aí da disputa por enquanto. Mas também nem é tanto assim, né? O nosso foco. Como eu falei pra vocês... Vou pegar o Newport. A gente vai pegar agora. A gente vai pegar... O Newport. Depois a gente vai enfrentar... O Crowley. Crowley Town. Provavelmente o jogo contra o Crowley Town. A gente vai jogar aqui, então. Botar os titulares nesse jogo. E o Crowley Town. A gente vai com o time reserva. Olha a lanterna do campeonato, hein? Vamos lá, gente. Lanterna. Ganhamos 2x1. Valeu. Passar pela entrevista após o jogo rapidinho. Só um momento do seu tempo. Muito obrigado pelo seu tempo. O Crowley Town. Tá ali. Eu vou jogar contra o Crowley Town. Porque se a gente vencer, cara. A gente entra no bolo ali, ó. Olha como eu falei, viu? Se eu tivesse ganhado aquele jogo. Dá pra gente ter ganho. O jogo contra o Steven. Que tá em segundo. Cara, se o Steven. Ele já manda as melhores coisas que tem no jogo aqui. Os melhores times que tem pra enfrentar. A gente tem condição, mano. A gente vai até o final da temporada. E vai ter condição. Vamos enfrentar agora o Crowley. Se a gente vencer. A gente pode encostar ali no bolo. Só que o problema qual que é? A gente vai com o time reservão, né? Reservaço. Então, vamos ver o que que o nosso time reserva vai conseguir fazer aqui, né? Por exemplo, o Braille não vai jogar. Vou ter que provisar o Birch. Até os caras aqui que vão jogar. O Harden também não vai jogar. Eu boto o Leonard. O Valakari pelo menos tá de volta. O garoto Nelson vai ter outra oportunidade. É botar o Marin aqui. E sai o Lister e entra o Walters ou o Driscoll. O Riff fica aqui no banco. O Stuart aqui nesse lugar aqui. E o Red no lugar do Harden. Falta tirar um zagueiro, né? Deixa eu ver se eu não me engano. O Taylor é alto também, né? Não, só tem jogador mais baixo. Então, cara. Eu vou botar o... Cara, só tem jogador mais baixo. Vai o Platinho jogar do zagueiro. E o Taylor vai jogar lá até o lateral. Então, a gente vai... Deixa eu só tirar o Saunders do banco. Deixa o Jordan. Pronto. A gente vai, então, de Johnson, um gol. O Birt, o Platinho, o Red e o Taylor. O Tyler, o Driscoll, o Leonardo, o Valakari e o Marin. Mas, em outra posição, no ataque, o garoto Nelson. Tô com um bom expectativa pro Nelson, cara. Vou aproveitar o Crowley Town. Lembrando, uma vitória. Vai jogar a gente lá pra cima. E aproveitar pra lembrar também. A gente também tem... Lembrando também, né? Pra você aí, tá gostando do vídeo? Tá achando legal, né? Dois jogos por dia, cara. Dois jogos por vídeo. Tentando deixar a vida mais animada aí pra vocês. Tá gostando do vídeo? Não esqueça de deixar aquele like, cara. Aquele gostei. O gostei sempre é uma boa referência pra eu saber o quanto vocês estão gostando do vídeo. O quanto o vídeo tá impactando. Comenta aí, me fala. Tô gostando de muitos comentários. Que nem eu vim vir lá pra trocar pra alucinador. Poder tocar o uniforme. A gente vai fazer essas trocas aí na próxima temporada. Olha o nosso agasalho aí. Vamos fazer várias trocas. Vários modelos novos, né? Várias ideias. As cores do time. A gente vai trabalhar. O uniforme reserva. A gente vai trabalhar com alguma coisa diferente. Você vai ver na próxima temporada. Já tem uma ideia aqui de uniforme. Então, acompanha a série. Ativa o sininho. Pra você não perder, cara. Os episódios. Pra saber o que acontece na série. Entendeu? Pra estar sempre seguindo aí. E se inscreva no canal. Tentando chegar aí aos 10 mil, cara. Hashtag Muma10k. Tá? Se você viu isso aí. Comenta aí no... Deixa o comentário aí. Comenta aí. Hashtag Muma10k. Vamos lá então. Com o nosso uniforme azul. Gosto do uniforme azul, cara. O jogo do Muma FC contra... Crowley. Um jogo que eu... Apesar de estar com o time reserva. Eu tô... Eu tô sempre confiante, pessoal. Calma. Ah, não! Ah, mano. Primeiro lance. No primeiro lance. E aí o problema é de não ter mais zagueiros, ó. Um acompanha o outro. E o Nader Sam abre o placar aos 4 minutos, cara. Quando a gente toca na bola, pela primeira vez a gente tá perdendo o jogo. Ai, mano. Um a zero. Um a zero. Crowley e tal. Vamos lá, boa bola. Trisco. Tô no meio. Leonardo. Pera aproximação. Boa bola. Teodor, bate. Ah, pegou o goleiro. É isso aí. Mas tá bom. Garoto Theodore. Bateu só que... Não deu muita direção no chute. Mas tá bom. Chegamos. Vou botar o Nelson pra bater. Deixa o Valakari na área, cara. Vamos lá, Nelson. Opa, boa bola. E o gol. Falei, tá lá. E o gol. Gol do mundo, UFC Reds, zagueirão. Aí, no empate, a resposta é imediata. Bela cobrança, hein? Bela cobrança. Cara, não foi um gol bonito, né? Mas é gol, né, pessoal? É gol. Olha lá. Cobrança de escanteio. No meio de dois zagueiros, ele subiu. Matou o goleiro. Esperava a bola no outro canto. Matou o posicionamento do goleiro. Deixar tudo igual. Um. Para o Crawley. Então, um para o UFC. Reds. Camisa 3. É isso aí. Boa. Tudo igual a um a um. Lançamento. Boa bola pro Theodore. Serviu no meio. Driscoll. Aí, bateu. Pegou na defesa. Camargo girar. Aí, tentou girar o Driscoll. Foi desarmado. Olha, eu queria ter botado o Driscoll de zagueiro. Agora que eu comecei a reparar ali. Driscoll tem altura pra jogar o zagueiro. Tocou aqui. Maric. Várias opções. Olha, meu filho. Passa isso. Leonardo. Ah, eu passo muito forte. Droga. Não, mano. Valeu. Ah, mano. Que saída de bola horrorosa. Mas valeu. Bela defesa ali do goleirão. Vamos lá. Lá vem a bola nele. Ficou 10. Valacari. Faltou ele no último jogo. Leonardo. Voltou ali do... Boa. Tocou. Abriu. Dominou bonito. Ai, tentativa de cruzamento. Boa chegada. O Parisão parou pra marcar o quê? Ah, o Frost tá machucado. Jogador. Mas a bola tem que ser nossa, né? A gente tava ficando com a bola. Frost vai ter que sair de campo ali. Vai ter que sair do jogo. O autor do primeiro gol. A bola disputada ali. Se machucou sozinho ali, mano. Já é mudança aí na equipe do Crawford. Do Crawley. A bola é nossa, né? Ah, mano. Olha isso. Calma. Isso. Tá sem opção. Vou ficar marcando. Ah, não, 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 não. Nossa, pra fora. Mas, mano. Vacilo. Na verdade, foi o Nadezan que fez o primeiro gol, né? Mas o Lens marcou bem. Nossa, onde essa bola passou? De novo, quase que o Crawley amplia. Quer dizer, volta a ficar na frente. Lançamento aqui. Fio, Aldor na referência. Jogou. Valakari deixou pro... Ah, não, mano. Ah, o Caco se sair tá jogando ali, mano. Droga, vou tomar bola nas costas. Lançamento. Será que é sua? Boa, Johnson. Rápido. Dyer tocou muito aberto. Drisco. Rolou no Crack Valakari. Viu a passagem. Ah, impedido, não. Tava mesmo. Lançamento. Bem. Ah, droga. Tem que voltar aqui. Isso, marca. Ae, boa. Taylor. E aí, acabou o primeiro tempo. Jogo tenso. Mas tá valendo uma boa posição aí no campeonato, cara. Um a um. Techland Reed. Por enquanto, é o autor do gol do nosso time. Se tivesse tomado o gol bobo no começo, né? Desatenção. Mas o time acordou, né? O time acordou pra segunda etapa. Então, vamos ver como é que a gente vai se comportar agora no segundo tempo. Drisco descolou o passe aqui. Theodore. Jogou no Valakari. Lá veio o Crack. Gira. Boa jogada. Boa jogada. Tem espaço. Experimenta aí mesmo. Aí, tá bom. Tá bom. Isso aí. Não tem problema não. Tem que experimentar mesmo. Encosta. Corre. Corre contra-ataque, mano. Corre. Powell. Boa. Eu tô bem. É, nossa. Tiro de meta. Mudança aí. O Mario entra. O Mario sai pra entrar no Stewart. Estanteio. O Crowley e tal. Cruzamento. Boa, Taylor. Ah, não. Pedido, tá, não? Boa, mas também. Relaxa. Pegou a bola. Calma. Ah. Ah, quase. Não. No caso, eu sou o gato. Valeu, pegou. Mano. O jogo tá tenso, cara. O jogo tá tenso. Mais mudança. Sai o autor do gol. Nada é sã. Aparcada do Germano. Também troca aí. Troca o Dyer pelo Red. Vamos ver o que vai ser. Cruzamento. Boa. Valacari curtou. Ai, calma. Vamos lá. Abrigar. Se eu tiver a bola aqui, vai ser louco. Vamos lá. Na trave. Nossa senhora. A falta onde, mano? Nossa senhora. Falta embaixo do gol. Deixa eu ficar aqui. Não, goleiro. Eita, mano. Boa, Red. O cara tá impedido ali, mas tudo bem. Vamos lá. Pô, no Valacari. Jogou. E o Valacari chegando. Vai. Valacari. Ah, não. O goleirão pegou. No meio do gol, cara. Não, mano. Eu fiz o pivô pro cara. Não acredito. Eu fiz a jogada que o maluco tinha que ter feito. Boa. Falta... Ah, mano. Não é possível isso. Ah, mano. Vai, o Sam Walters. Entra o Sam Leonard. Quer dizer, o Sam Walters entra o Sam Walters. Bom, aí tá de longe, né? O cara não vai conseguir fazer daí, não. Vai, bateu pra fora. Boa. Marcação foi boa. Mas o lance que era pra gente ter saído no contra-ataque, mano. Vai, vamos lá. Isso. Birch. Não tem mais fôlego. Nossa senhora, não tem mais fôlego. Ah, não, mano. Droga. Contra-ataque. Ninguém mais tem fôlego. Valeu. Red cortou. Ninguém mais tem fôlego. O time tá completamente exausto. Vou dar esse canteio pra fora. O negócio é encerrar a partida com esse empate aqui. Que não tá... Pela circunstância, o jogo não tá de tão ruim, não. Vamos lá. Talvez uma última jogada aqui. Boa bola, Valakari. Jogou no Birch. O Birch não tem mais fôlego. Passa, Valakari. Passa, Valakari. Isso. Pra você, meu filho. Nossa. Esse cruzamento não tá muito legal. Ela tem que botar mais pra cima aqui. Fim de jogo. Um a um. Uma luta. Houve o esforço ali do MUMFC. Mas tá bom. De novo, né? A gente perdeu chance. Teve chance no segundo tempo. Principalmente o Bela, né? Foi um jogo que... Os dois lados lutaram, né? Não tem muito o que... Falar que fulano ou ciclano não merecia ganhar. Acho que o empate foi o melhor resultado pelo que foi o jogo mesmo. Apenas vamos pegar um minuto de tempo para algumas perguntas. Ainda mais se a gente jogou com o time totalmente de reserva, né? O time totalmente desgastado. Todo mundo totalmente cansado. Então, conseguir esse empate não é de todo ruim, não, cara. Não é de todo ruim, não. Muito obrigado. Obrigado. É só para as perguntas. Vamos lá. Vamos ver o que o futuro nos aguarda aí para os próximos jogos aí. O Red desenvolveu aqui. Desenvolveu alguma coisa? Ainda pode evoluir um pouco mais aí do Joshua Red. Mas ele é bem... Vê que é 54, né? Deixa eu ver aqui. Tem nada, né? Não tem mais... Não houve mais nada, mano. O jogador pode ser vendido também. Bom, pessoal. Então é isso. A gente vai encerrar o episódio hoje. A gente volta aí, né? Depois, né? A gente volta amanhã com o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu repito aqui. Se você assistiu até aqui, clica no gostei e se inscreve no canal. Acompanhe o vídeo. A gente vai trazer novidades, então, aí, conforme as coisas forem acontecendo. E se cuide, pessoal. Tamo junto. Aquele super abraço. Ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.